Ava Kim Life, meu Deus, quanto tempo que eu não jogava esse jogo. O nome tá James578, por causa que eu não consegui colocar nenhum nome referente a Gabriel. Eu colocava Gabriel, Gabriel com dois L, Gabriel com cinco L e não ia. Então eu tive que ficar esse nome aleatório mesmo. Tá, meu objetivo nesse jogo vai ser fazer um amigo pelo menos, pelo menos um, cara. Mas eu, como eu sou uma pessoa muito sociável, vai ser muito fácil. Na verdade eu não sou não, mas tá tudo bem. Tá, já entrei aqui e vou mandar mensagem pra essa menina aqui, ó. Vou mandar um oi. Tá, a última não deu muito certo, mas acho que essa vai dar, hein? Oi. Ah, ela me respondeu. Tela mandou oi. Tudo bom? Tela mandou tudo e com você? Tô bom. Que bom. E agora? Tá, eu vou pra um lugar, você quer vir? Pode ser. Mano, mandei isso só na curiosidade, quero ver onde ela vai, tô nem aí. Tá, eu cuido, eu vou conversar com esse cara aqui. Ah, Tela falou que vai me convidar, tá bom. Opa, bom? Opa, bom demais, eu sei. Tô bom demais também, Zé. Mano, acho que o menino deu desculpa pra ir embora, porque ela nem sentou meu pedido de amizade, cara. Tá, ela me convidou, vou entrar aqui. Aí, entrei, ó. É, ó, mandei uma oba. Vamos ver se ela vai me responder. Beleza. Beleza. O que você quer fazer? Porque senão eu ficar parado aqui, vai ser o vídeo inteiro só isso. William 0999 se juntou. Não tô gostando desse William, tô batendo o maior papo com ele, ele tá me ignorando, meu. Tô mulher falando russo aqui, véi. Peraí que eu vou falar russo junto com ela, que eu sou muito bom, né, em falar russo. Poucas pessoas brasileiras, que nem eu, sabem falar russo. Olha, olha, sou... Sou bilíngue, né? Tá, agora eu vim pra outra sala. É que eu tô fazendo pedido aqui pra amostra, porque... Sei lá. Eu quero. Carolina Blindar. Olha lá, olha lá, me manda uma mensagem, me manda uma mensagem. Oi, quer ser meu pai? Mano, o que eu mando pra uma pessoa dessa, velho? Mano, que tipo de pessoa pede pra um cara ser pai num jogo online? Vamos ver o perfil dessa menina. Um dia... Não, tá explicado, ela baixou o jogo ontem, mano. Posso ser seu avô? Depois disso, ela me bloqueou. Não, tá explicado.